Veja nesta edição, 2012 começou com alta de preço na cesta básica dos paraenses. Projeto de redução da maioridade penal de vídeo-opiniões. Belém ganhará 30 novos radares no mês de abril. Saiba como prevenir a leptospirose. Índice de mortalidade materna reduziu em todo o país. Orelhões ainda são úteis, mas sofre com vandalismo. No Pará, Fundação Curruvelha oferece oficinas à população. E imagem peregrina de Nossa Senhora de Nazaré participa de evento em Portugal. O Nazaré Notícias desta terça-feira, dia 28 de fevereiro, já está no ar. 2012 começou com alta de preços na cesta básica dos paraenses. Mesmo com um novo salário mínimo, fazer as compras do mês está se tornando uma tarefa cada vez mais difícil. A cesta básica dos paraenses está mais cara. 2012 registrou uma alta muito forte nos preços da maioria dos produtos que fazem parte da alimentação diária dos trabalhadores. Boa parte da nossa alimentação, dos nossos produtos básicos, vem de fora. Cerca de 80% da nossa CEASA vem de outros estados. Por vir de outros estados, então você está sujeito, primeiro, à sazonalidade de alguns produtos. Segundo, há questões climáticas, que interferem também na produção dos mesmos. E em terceiro, como você está trazendo de fora, você também está sujeito a pagamento de frete, tributos e outros elementos que fazem com que, ao chegar para o consumidor final esse produto, ele chegue 20, 30% às vezes mais caro do que ele é aqui, quando sai da sua origem. Alimentos como o feijão, o arroz e a carne bovina, essenciais para uma boa alimentação, são os produtos que mais encarecem a cesta básica. Por se tratar de produtos básicos, dificilmente você vai achar algum para substituí-los. Na prática, o que pode acontecer é justamente isso. Se a hora eu usava 4 kg de feijão, por exemplo, ou 4,5 kg, eu vou tentar reduzir essa quantidade para fazer com que dê margem para, pelo menos, manter ainda esse produto no meu orçamento. 2012 também registrou um outro aumento, o reajuste do salário mínimo. Mesmo com o novo mínimo, o brasileiro ainda compra muito pouco. Aqui no estado do Pará, por exemplo, a cesta básica chega a consumir mais de 40% da renda mensal do assalariado paraense. Isso quando ela é comprada apenas para uma pessoa, que gasta em média 250 reais. Quando esse número sobe para uma família com dois adultos e duas crianças, a cesta básica chega a consumir mais de 700 reais, ou seja, mais que o salário mínimo. Em janeiro, o quilo da carne bovina saiu por 14 reais e 66 centavos. O feijão fechou em alta de 4 reais e 21 centavos. E o arroz saiu por 1 real e 52 centavos o quilo. Numa linha geral, com certeza todos vão sentir. Agora, para aquele que tem como remuneração máxima por mês um salário mínimo, isso com certeza vai sentir mais. Porque os preços e o imposto praticado para ele, para quem ganha mais, são os mesmos. Você não tem uma diferenciação nisso aí. Para um assalariado, qualquer elevação que você tenha, ainda que sejam centavos, ela vai com certeza pesar no bolso desse trabalhador. No supermercado, Dona Eliane estava fazendo uma compra pequena, mas com alguns produtos que compõem a cesta básica. E acredita que os valores estão altos. Eu moro em Altamira, no Pará, tem muita pecuária, já que a diferença eu já acho mais pesada, acho grande a diferença. Feijão está 4,38, ele aumentou bastante também. Para o norte, a situação é mais complicada, pois ainda que a região seja produtora, os paraenses pagam muito caro por alimentos, como a carne bovina, o tradicional açaí e o pescado. Mesmo que o preço de alguns produtos oscile, a maioria não apresenta queda e a cesta básica do mês de fevereiro também deve fechar em alta. Como a gente ainda está fechando o mês de fevereiro, possivelmente a cesta básica, se ela não apresentar um novo reajuste, mas ela deve pelo menos se manter, ou seja, se estabilizar o que foi no mês de janeiro. Agora, de fato, queda, nós não estamos sentindo, pelo menos nas pesquisas até agora colocadas. O Ministério da Educação reajustou o piso do magistério em 22,22%. O valor, que já é válido para este ano, passou agora para R$ 1.451. Agora, todas as redes públicas de ensino do país devem pagar, no mínimo, esse valor para um professor que faz jornada de 40 horas semanais. O pagamento do piso é retroativo ao mês de janeiro. O anúncio foi feito por meio do site do Ministério da Educação. Uma proposta polêmica será votada em breve no Senado Federal, a redução da maioridade penal. Caso seja aprovada, o jovem com idade entre 16 e 18 anos que cometer um delito será criminalmente responsabilizado. O primeiro item da lista de matérias prontas para votação no plenário do Senado é a proposta de emenda à Constituição 2099. Pela conjetura, o jovem entre 16 e 18 anos que cometer algum ato infrator será criminalmente responsabilizado, desde que comprovada sua capacidade de entender a ilegalidade do seu ato. A proposta foi motivada pelo senador dos democratas, Demóstines Torres, que já foi procurador da Justiça e secretário de Segurança Pública de Goiás. Porém, a Pastoral do Menor condena esta aprovação por acreditar que o menor é capaz de ser restituído na sociedade por meio das medidas sócio-educativas. A campanha que a Pastoral do Menor iniciou ano passado, ela tem como slogan de oportunidade, medidas sócio-educativas responsabilizam, mudam vidas. E o que é que a gente quer com essa campanha? É sensibilizar de fato a sociedade para que ela mude o olhar em relação a esse adolescente autor de ato infracional. Então, ao invés dela condenar, pedir, olha, esse menino tem que morrer, esse menino não presta mesmo, que ela mude isso e diga o seguinte, olha, nós queremos as medidas sócio-educativas. De acordo com a lei, somente após os 18 anos, um adolescente pode ser denunciado. Especialistas, no entanto, acreditam que a redução da idade criminal poderia ajudar a combater a criminalidade. Por outro lado, teríamos um problema ainda maior quanto ao número de vagas nas penitenciárias e a restituição deste adolescente na sociedade sem nenhuma expectativa de vida. Nós vamos aumentar os presídios, nós vamos aumentar o tempo que esses jovens vão ficar no presídio, mas nós não vamos diminuir a violência. A violência é diminuída com ações concretas, com ações sociais, com projetos e programas sociais que beneficiem essa população, sobretudo a vida da criança e do adolescente. A psicóloga do programa Liberdade Assistida também defende a tese de que é preciso o Estado investir em lazer, educação e comenta ainda sobre uma pesquisa que foi realizada nos bairros onde não se tem acesso a essas benfeitorias. Os bairros onde existe, onde a educação não tem acesso a educação com qualidade, são os bairros onde existe o maior índice de violência e de adolescentes em cumprimento da medida. Então não é diminuir a idade, mas é aumentar a infraestrutura no bairro. 271 agentes comunitários de saúde e 15 novas equipes do programa Saúde da Família foram credenciadas pelo Ministério para atuar no Estado do Pará. As novas contratações atenderão os municípios de Bonito, Santo Antônio do Tauá e Óbidos. Os recursos chegarão a 3,6 milhões de reais ao ano para 131 municípios de todo o país. O governo federal pretende implementar mais de 5 mil equipes de saúde da família, 452 equipes de saúde bucal e 679 agentes comunitários. A partir de abril, a cidade de Belém ganhará 30 novos radares. Os aparelhos ficarão localizados em pontos com grandes índices de acidentes, de acordo com o diagnóstico da Companhia de Transportes do município. No trânsito, as opiniões divergem acerca da fiscalização eletrônica. Você acha que o radar educa o motorista? Eu acho que pelo menos deixa ele prevenido. Acho que ele precisa existir no sentido de o motorista estar consciente em determinada área. Precisa ter um respeito no termo da velocidade, mas ele não deve ser usado apenas no sentido de multar os motoristas. Eu acho que são necessários, com certeza, porque o pessoal não respeita, o único jeito para respeitar é dessa forma. Que aí tu não sabe onde tem, não vai ter sinalização, aí tu vai ter que respeitar a velocidade, porque acontece muito acidente por causa disso, né? O pessoal não respeita e assim vai ter que respeitar. Atualmente, Belém possui nove radares. As principais infrações flagradas por estes aparelhos são o excesso de velocidade, o avanço de sinal e os veículos parados em cima da faixa de pedestres. Para diminuir as infrações, mais 30 radares serão instalados nas ruas da capital paraense. Reclamam muito que a CTB muitas vezes é omissa, que falta fiscalização e o radar, ele para a gente é o que mais inibe hoje, é o que é mais respeitado em determinados percursos. E a nossa intenção realmente é inibir qualquer delito, qualquer prática de ocorrência que possam trazer consequências em acidentes de trânsito. Os equipamentos serão colocados nos pontos de maior índice de acidentes e infrações. Os radares irão funcionar 24 horas para os casos de medida de velocidade e parada em cima da faixa de pedestres. Já nos casos de avanço de semáforo, os aparelhos serão desligados às 22 horas e 30 minutos e só voltarão a funcionar a partir das 6 horas da manhã. A companhia de transportes não colocará placas de alerta para indicar a existência dos radares. Desde o ano passado, o Conselho Nacional de Trânsito permite a retirada dessas placas. O que nós queremos não é que a pessoa desconheça, mas é que a pessoa se conscientize que toda a artéria em que ele está circulando tem que ser obedecida pela legislação de trânsito. Então, se você entra numa avenida que você tem 50 quilômetros para ser obedecido, ela não precisa ser obedecida só onde tem um radar, ela tem que ser obedecida em toda a sua extensão. A entrevista para o dia 30 de março, em Brasília, após a emissão da ordem de serviço, o prazo para a conclusão dos trabalhos é de 270 dias. A leptospirose é uma doença que causa preocupação em todo o mundo. Na América Latina, ela ocorre de forma endêmica e provoca impactos na saúde pública e na agropecuária. A repórter Carolina Guimarães conversou com um técnico do Centro de Controle de Zoonoses de Belém e tem mais detalhes sobre os riscos e a prevenção da doença. A leptospirose é uma doença que acomete animais domésticos, alguns animais silvestres e o homem. Uma doença que assusta o mundo inteiro. E para falar sobre ela, a gente conversa agora com o Roberto Brito, que é sanitarista. Roberto, o que exatamente é essa doença? Bom, a leptospirose é uma doença infecciosa aguda, transmitida pela leptospira, gênero de leptospira bactéria, e que tem uma incidência considerável, tem uma letalidade considerável. E dessa forma, é uma doença que precisa ser naturalmente controlada. E a gente vai precisar, sem dúvida nenhuma, muito do apoio da população no controle de lixo, de conservação do alimento, enfim. Agora, o rato é o principal transmissor. Que outros animais também podem transmitir essa doença? Perfeito. O rato, ele é o portador sadio. Ele tem a leptospira, elimina a leptospira pela urina, contamina o solo, a água, o alimento. Mas é bom lembrar que também outros animais infectados em processo de convalescência, eles também podem estar transmitindo a leptospira pela urina, da mesma forma que o roedor. E a gente pode referenciar o cão, o suíno, o caprino, o bovino, o equino. Esses animais também são pacíficos de receber a leptospira e também transmitir da mesma forma que o roedor, através da eliminação da leptospira pela urina do animal infectado. Quais são os sintomas dessa doença? Bom, inicialmente a leptospira começa com febre, dores musculares, sobretudo no abdômen, dorso e panturrilha. Dor de cabeça, pode evoluir num estado mais avançado para náuseas, vômito e quiterícia, pele amarelada. Insuficiência renal, insuficiência hepática. Alterações da circulação do processo circulatório, hemorragias e cardíaca e meningite. Tudo isso pode ser desencadeado pelo processo da infecção da leptospira. Agora, Roberto, prevenção. Como prevenir essa doença? Bom, a prevenção passa sobretudo, porque veja bem, quando você controla o roedor, você naturalmente está controlando a leptospira. Para você efetivamente controlar esses roedores, são quatro pontos fundamentais. Água, alimento, abrigo e acesso. Água é quase difícil você controlar, porque você tem as chuvas aqui na região. Isso é difícil de fazer o controle. Alimentação você tem que evitar. De que forma? Tampando os alimentos, protegendo os alimentos, não deixando o resto de comida nos fogões, não deixar restos de alimento que você deixou para o cachorro à noite e ele não comeu tudo. E esse alimento serve, naturalmente, para o roedor, que chega oportunamente, fechando, vedando os ralos, caixas de gordura. E, ao identificar a presença do roedor através de trilhas, fezes e galerias, também fazer o processo de derratização, ou seja, a aplicação de raticida para fazer o controle da colônia. Roberto, muito obrigada por suas informações. E amanhã você confere a matéria completa sobre leptospirose aqui na TV Nazaré. Carolina Guimarães, para o Nazaré Notícias. Pesquisa do Diese Pará sobre flutuação dos postos de trabalho no setor da construção civil mostra uma diminuição de 0,78% na geração de empregos formais. Em janeiro deste ano, houve em todo o Estado um saldo negativo de 611 postos de trabalho. Os dados também apontam que a maioria dos Estados na região norte apresentaram saldos negativos de empregos neste início de ano. O Estado com maior geração de postos foi Rondônia, seguido pelo Amapá. Houve redução da mortalidade materna em todo o país em 2011. Segundo dados do Ministério da Saúde, o índice de diminuição registrado foi de 19% menor do que o ano anterior. Mas a meta considerada ideal ainda está longe de ser alcançada. Jeane está na primeira gestação. Para ela, tudo é novidade. Nem imaginava que era necessário tantos exames. Eu descobri tudo, porque eu não sabia de nada. Eu não sabia nem que tinha que fazer pré-natal. Porque era gravidez, tinha que ir levando, normal. A conscientização das mulheres sobre a importância do pré-natal fez cair o número de mortes maternas em todo o Brasil. A paciente realizando o pré-natal, qualquer doença que ela venha apresentar durante a gravidez, a gente pode detectá-la no início e tratá-la logo no início. Não deixar chegar às complicações e, no caso, em último caso, a óbito, ou materno ou fetal. Segundo o levantamento do Ministério da Saúde, foram 870 mortes maternas no primeiro semestre de 2010 e 705 no mesmo período de 2011, uma diminuição de 19%. 80% dos casos de mortes maternas são ocasionados pela hipertensão gestacional. A situação é detectada ainda no período da gravidez. Isso quando a mãe faz o pré-natal. Durante esses exames, é detectado se ela tem pressão alta. Uma das principais causas que a gente poderia é essa daí. Porque no início, a paciente realizando um pré-natal regular, a gente detectaria essa doença logo no início, nos primeiros estágios do aumento da pressão, nos primeiros estágios da alteração de laboratório. E, nesses casos, a gente poderia já ir tratando, não deixando chegar às complicações. Além disso, muitos pacientes também existem os casos de infecções durante a gravidez. que, nesses casos, também a gente poderia detectar. Onde a principal infecção seria uma infecção de urina simples, se não tratada, pode evoluir para um problema renal e até uma infecção generalizada. Já com oito meses, Jeane está na reta final para ter o bebê. Tranquila porque realizou todos os exames. A mulher que não faz o pré-natal, está botando em risco a vida dela e a vida do bebê. A economia com horário de verão chegou a 160 milhões de reais. Segundo o operador nacional do sistema, a consequência dessa medida é redução da tarifa de energia elétrica para o consumidor. Dados apontam para uma redução da demanda no horário da ordem de 2.555 megawatts. A redução representa 4,6% da demanda máxima dos três subsistemas envolvidos. Conforme o órgão regulador, a medida também aumenta a segurança do sistema e diminui custos de operação. Mesmo com a grande quantidade de celulares em circulação no Brasil, os telefones públicos ainda são utilizados. Mas os orelhões sofrem com vandalismo contra o patrimônio público. Em janeiro deste ano, o número de celulares no Brasil chegou a mais de 175 milhões. Isso segundo a Agência Nacional de Telecomunicações, a Anatel, responsável pela pesquisa, que revela que para cada grupo de 100 pessoas existem 91 aparelhos de telefone celular no país. Em Belém, a situação não é diferente. O reflexo da preferência da comunicação móvel é visível, mas ainda existe um pequeno grupo de pessoas que não abandonou os tradicionais telefones públicos. Porém... Mas o telefone público aí é um, dois, três, quatro, quatro com defeito. Encontrar orelhões públicos não é difícil. Algumas áreas do centro da cidade chegam a ter até dois aparelhos por quarteirão. Mas poucos funcionam devido à ação de vândalos. Com o surgimento do celular, os orelhões públicos estão cada vez mais esquecidos. A tecnologia é apenas um dos problemas para o desuso do telefone público. Um levantamento realizado pelo site de informações da UOL aponta o Pará como um dos estados no Brasil que mais destrói telefone público por ato de vandalismo. Aparelhos que servem de lixeiro, espaço para propaganda, pichados e até quebrados. Isso é verdade. Eu trabalho aqui na frente de manobriche, aqui no estacionamento. O pessoal vem fazer a ligação, a hora de botar o cartão, engole e o rapaz com raiva. O próprio rapaz que está usando quebra o telefone. De acordo com a operadora responsável pela manutenção dos orelhões, nos dez primeiros meses deste ano, foram danificados por vandalismo, em média, 28% dos cerca de 30 mil aparelhos instalados nos 144 municípios do estado. Um prejuízo para quem usa os telefones públicos e tem a esperança de vê-los funcionando. O projeto de restauração da Igreja do Carmo na Cidade Velha, em Belém, começa nos próximos meses. A restauração será executada através de uma parceria entre a Vale, o Instituto de Patrimônio Histórico Cultural Nacional e as obras sociais da Arquidiocese de Belém, que estão no processo de pesquisa por empresas com competência para executar a obra. Serão investidos aproximadamente 4 milhões de reais. A Igreja do Carmo começou a ser construída em meados do século XVII e, em 1941, foi tombada pela União. A Fundação Curro Velho oferece oficinas de stop motion e mídias móveis. Elas devem acontecer no mês de março na própria fundação. As inscrições já estão abertas. A oficina de stop motion, que em inglês significa movimento parado, será ministrada pelo instrutor Rosinaldo Pinheiro. Esta arte é usada em filmes onde é gravado quadro por quadro, dando movimentos aos bonecos, que por sua vez serão feitos com massinha de modelar, estruturados com palitos de dente e papel laminado. As inscrições começam no dia 27 de fevereiro e as aulas iniciam no dia 14 de março, com carga horária de 40 horas. Para alunos de escolas públicas, a inscrição é gratuita. Basta apresentar a declaração de matrícula. Para os demais interessados, é cobrada uma taxa de 20 reais. O cardeal Stanislav Rilko, presidente do Pontifício Conselho para os Leigos, responsável pela organização da Jornada Mundial da Juventude no Vaticano, está no Rio de Janeiro. Ele ficará na cidade durante toda a semana, onde participará de reuniões com os representantes do comitê organizador local. Ele também visitará locais da cidade que poderão receber os eventos oficiais da jornada. Hoje haverá encontros com o governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, e com o prefeito da capital, Eduardo Paz. Segundo o presidente da CNBB, o cardeal Raimundo Damasceno Assis, a organização do evento é da Arquidiocese do Rio de Janeiro, mas toda a igreja no Brasil está empenhada na realização da Jornada Mundial da Juventude de 2013. Uma comitiva com a imagem peregrina de Nossa Senhora de Nazaré viajou para Portugal para participar da maior feira de turismo de Portugal, a Bolsa de Turismo de Lisboa. Esta segunda-feira foi uma tarde com movimentação diferente no aeroporto de Belém. Antes de embarcar para Portugal, muitos devotos se emocionaram com a imagem peregrina de Nossa Senhora de Nazaré no aeroporto internacional de Belém. Pedidos de graças, registros para lembrar de momentos pertinho da imagem da santa. Muito especial. Eu tenho certeza que ela vai me atender. Na bagagem da comitiva com destino a Portugal, fé e devoção do povo paraense que serão apresentados na Bolsa de Turismo de Lisboa. O evento este ano homenageia o Brasil. A ação é resultado de uma parceria entre Diretoria da Festa do Sírio e Paratur. É uma oportunidade que eu diria fantástica para o estado do Pará, já que o nosso ícone maior do ponto de vista cultural, religioso, é justamente o Sírio de Nazaré, é justamente a devoção que os paraenses têm por Nossa Senhora de Nazaré. A visita ao território português faz parte de estratégia de ampliar a evangelização e a divulgação do Sírio de Nossa Senhora de Nazaré, considerado a maior processão religiosa à Mãe de Jesus do mundo. A imagem peregrina da santa vai seguir uma agenda de visitas. Em Portugal, nós primeiro participaremos da Bolsa de Turismo de Lisboa, divulgando o Sírio de Nazaré dentro dessa feira de turismo. Cada estado está fazendo a sua divulgação e o nosso Pará vai divulgar o Sírio. Então, nós participaremos, a imagem participará dia 29 da feira e no dia 1º e dia 2º vamos visitar Nazaré e também até o Santuário de Fátima também para fazer a visita. Aí, na nossa volta, já deste interior de Portugal, voltamos a Lisboa novamente. No domingo, estaremos no Mosteiro de Jerônimos, terá uma missa no Mosteiro de Jerônimos. Então, tem uma programação tanto para divulgar o Sírio no lado turístico, como também na parte de evangelização. Várias homenagens serão prestadas à santa em Portugal. Entre elas, a cantora paraense Fafá de Belém irá cantar uma música, tendo como pianista Paulo José Campos de Melo. A participação com o Fafá é pela primeira vez, mas eu tenho o privilégio de tocar todos os anos na chegada da trasladação e na saída do Sírio. Desde 1996, como organista titular da Catedral, eu tenho esse privilégio, tanto na chegada quanto na saída do Sírio. Então, para mim, é uma emoção renovada e acho que fui escolhido por ela para este momento em Portugal também, pelo fato de estar sempre junto com ela. Esta é a primeira vez que a imagem peregrina viaja ao país onde teve início a devoção à Nossa Senhora de Nazaré. Com certeza, esta já é uma das grandes conquistas, podemos dizer assim, de estarmos indo a Portugal, levando a imagem peregrina. Primeiro, tem o significado do sentimento de gratidão dos portugueses por tudo que eles fizeram por nós, querendo ou não, foram eles que nos descobriram, que deram a nossa origem, digamos assim. E depois, porque a devoção nazarena também veio dali. Nazaré Notícias fica por aqui, nos encontraremos amanhã na próxima edição. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho